Nois é sample de Deus 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 Nois é sample do mundo Nois é sample do mundo Quem quiser vende canki cola aqui nois é sample Nois aqui é do asfalto, é do tom, é do zé Da cova do samba, lá de coxa de bamba Lá dos fundos da bamba Que sample é guinec Mudou a bitouco copiar o que não é E 69 indo e vala o que ela quer Fica a vontade aperta o rec na pista Novo ao lado o samba delicando o que viça X passa e joga beat, liga por canto Mamelo segue buggy yug dançando Vitória segue buggy yug cantando Maluco segue buggy yug cantando Take it easy bro, saca só essa Ma liga boom, sample you, woo Festa no mic anti-clore de chiquita bacana Ah na nobem burrito, samã acessa A 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 nobem burrito, samã acessa